Olá, Youtubers! E hoje começou mais um vídeo da série Pequeno Jacareço. Vamos lá? Beijão! Bom dia, dia! Ai, que sol, menina! Ai, eu acho que hoje eu vou para a Floresta Encantada. É, hoje eu vou para a Floresta Encantada. Vou trocar de roupa e dar uma espreguiçada. Tchau! E lá? E lá? Ah, que sonho! Agora que eu já acordei, eu vou escolher uma roupa mágica para colocar. E aí, eu vou para a floresta! Voltou só pela metade! Ui, adorei! Tá lindo! Agora... Um, dois, três e... Agora ficou bom! Agora eu vou arrumar meu cabelo! Uou! Ui! 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 Tá um calor, né? Eu vou passar um pouco de gel. Passei gelo no cabelo! Então, agora eu vou pôr a minha coroa! Coroa, coroinha, onde estás tu? Coroa, coroinha, onde estás tu? Tive uma ideia! Eu vou pôr a minha mini coroa! Achei! Agora eu já vou para a floresta! Hummm... Jujuba! Oh, gente! Olha a minha bichinha! Jujubinha! Mua! Mua! Uuuuh! Uuuuh! Basta! Agora eu já estou de banda Podemos ir, Juju Sim Ah, então nós vamos Hum, acho que estou esquecendo de alguma coisa Hum, já sei Hum, já sei Eu quero a minha higiene Vou abrir Vou pegar um algodão O algodão Pronto O algodão molhado Vou umedecê-lo Nesse pote De água E vou passar na minha cara Esse daqui é meu pote De cristal E dentro tem uma minhoquinha de algodão doce Agora eu vou passar o meu algodão E vou escorrer o líquido para o meu pente Agora eu vou umedecer na minha cara Pronto Agora Minha cara ficou lenta Então agora eu já posso ir Não vou esquecer de passar um pouquinho de luz Essa luz Opa Não posso fazer isso para você Porque eu vou ficar lenta O meu pentele a ficar bonita Pronto Agora É só ir Não posso me esquecer de levar o presente da Rosina Continua Continua Não perca o próximo episódio do Pequeno Jacaré Assassino Bye